Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando aqui com a Super Prussia Prussia Onde você estava vindo? Você estava vindo pra cá, né? Deixa eu pegar esses soldados aqui, que não estão fazendo nada Galera, eu vou encerrar um pouquinho pra fazer esse tratado de paz aqui, eu não preciso fazer ele agora Até porque eu tô com a minha over extension alta Não que eu vá pegar algum lugar desses aqui também, né? Até porque eu acho que eu não vou Verden, por exemplo, eu deveria estar pegando War Reparente, Transitoring Power e Grana Isso aqui já deveria estar acontecendo E além disso, eu poderia estar farmando um pouquinho de prestígio aqui também Fazendo esse cara terminar o rivalry dele Aparentemente ele ainda não se entrega, por algum motivo Deixa eu encontrar, né? Falar um oi pra esses soldados aqui E é isso, sejam todos bem-vindos, galera, pra quem tá ao vivo aqui Esse episódio tá sendo gravado ao vivo Naquele lugar que você sabe onde Um pouco mais roxo do que o normal E é isso Deixa eu pegar esses soldados aqui Hello there, ok? Vamos pegar os aqui de baixo Você tá vindo pra cá, alguma coisa assim, né? Por que que eu tô dando essa volta toda? Não conhece não Eu posso dar tech up, tech militar, inclusive 964 pontos Agora vale a pena? Eu tô 10 anos à frente do tempo Será que vale a pena? Eu sinceramente acho que não vale Sinceramente acho que não vale Eu vou continuar desenvolvendo essas... Esses lugares aqui Deixa eu dar uma olhada nisso aqui Costove é o lugar que tem menos, menos Não, aqui tinha um portão de centro de comércio Esses dois lugares, né? Aqui é melhor Era os lábios Dá um clique aqui e é isso E assim que cair de novo A gente vai clicar A gente vai pegar a tech Pra pegar os... Innovativeness Esses caras estão correndo pra cá Por algum motivo Hello there Vim te dizer oi Ma oi Vim de neve tradition Por 10 de arm tradition Com certeza Ma oi Pra onde você tá indo? Nogar nenhum, né? É o famoso Fica parado E deixa vim Que é melhor Os caras tão fazendo aquela zoeira ali E aí, Verden? Quer se entregar? Ainda não Ainda tem soldado por aí, né? Ok Ok, ok Eu acho que vai ter rebeldes Deixa eu dar uma olhada Aqui, Danish Inclusive, né? Aqui, nesse lugar Enfrentar esses rebeldes aqui Uou Mas é muito rebelde Aí é rebelde demais Eu tô fazendo core nesses lugares? Oh, fuck's sake Ah Vocês tem muitos caras de frente O 7 Tem 19 26 homens de frente Aqui eu tenho 22 Faltam 4 Faltam 4 4 regimentos Pra fazer de frente Que quer saber? Vou construir esses regimentos aqui 4 5 regimentos Vai São regimentos Vocês vão pra cá E Pior que tem É Clicou ali automático pra mim Não tô de fazer nada Deixa eu ver como é que tá Essa zoeira aqui Elas tão correndo e gritando, né? O famoso corre e gritando Vou continuar fingindo Que eu tô indo atrás deles ali Só pra Fazer eles saírem correndo Pra lá e ir pra cá Esse cara vai vir pra cá Porque esse cara Ele vai Ele vai atravessar aqui Vim fazer 6 nesse lugar Com certeza Isso vai acontecer, galera Fiquem tranquilos que vai, tá? Confia na Cal Mano Ok Vocês todos, por favor Vem pra cá Verdan Hello there Grana, etc, etc Agora você se entrega, né? Eu vou usar um pouco Do meu prestígio aqui Pra diminuir O coisa desse cara aqui Vou andar pra quê Nesse cara Você Não tá em débito Mas daqui a pouco vai estar Vai começar a ficar em débito de novo Você tá bem em débito, Polônia Tá Complicado a vida aí, né? Mas você tá fazendo muito dinheiro Eu não tô nem aí, não Então Vamos tirar esse cara aqui primeiro Da guerra Peguei transferência de pau Peguei? Peguei, ok Tchau pra você Primeiro você Eu tô fazendo Nossa Negócio ali Ok Eu deveria estar construindo aqui em você Você não estaria garantindo Você tá garantindo Kazan agora Kazan Eu não vou conseguir declarar guerra nele Em você eu declaro daqui a pouco Em cinco anos Em você eu declaro Até 1600 Você tá garantindo Você tá fazendo suporte Liberdesire Da Noruega Interessante Ok Ok Deixa eu ver se tem alguma PO aqui pra acontecer Aparentemente nenhum Pra onde você tá indo? Esperar esse cara travar Vamos pegar ele Perfeito Tchau pra você Perfeito Que ok Vocês por favor Vem pra cá Nós vamos declarar guerra Nesses caras aqui embaixo Aqui eu acho que esse cara Tava aqui por causa de Unrash Mas eu já nem tenho Unrash ali mais Tem um pouquinho aqui em cima Você por favor desce Inclusive Esse Unrash Que eu tenho aqui Eu posso resolver ele Fazendo simplesmente assim Lugar que nem é tão importante Né? É Isso aqui não vai resolver Mas vai dar uma bela ajuda Esses caras aqui resolveram Que não querem vir pra cá Vocês não querem fazer seed aqui Ah, vocês foram pro outro lado Boa Boa Deixa esse cara chegar lá embaixo Liga pro testante Aqui tem 10 canhões Aqui tem 4 E aqui tem 6 Perfeito Hamburgo quer se entregar Daqui a pouco Hamburgo Você Posso fazer o tratado de paz com você Eu quero O operation Transtalt power Grana E Andrivery com alguém Isso aqui vai me dar mais 9 pontos de prestígio Tá ok Vamos pegar Pum Maravilhoso Thank you Vou pegar essa tech aqui também Só pra pegar esses 3 de inovativeness E porque não tem muito que eu possa fazer com Os meus Pera Tech 15 Eu acabei de pegar 16 16 eu acho que muda só os canhões Só os canhões Perfeito Quem? Daqui a pouco ele deleta os turcos de novo É, a gente vai lá Dá um oi Né? Pros caras Mas eu acho que agora vai ser menos feio o negócio Porque eles pegaram tech 15 também Tech 15 é um divisor de águas Galera Porque dá mais um de moral Tá vendo? Tá um divisor muito grande de águas Né? Já fizeram ali Agora que ele Atravesse aqui logo Ele vai pegar Atravessir e tudo mais Vai ser bom Tô com 110 ainda de war E core aqui também Thank you Ok Eu preciso muito do meu próximo grupo de ideias É uma coisa que vai demorar um pouco Nobreza vai ganhar influência de graça Porque não Faz sentido Então um monopólio aqui Pra aumentar essa lealdade Quem sabe a gente comece a fazer grana Esse cara aqui eu quero pontos Definitivamente eu quero Então você quer de suporte Eu quero o Vou precisar dos dois Né? Vou precisar dos dois Na verdade Quero isso aqui Quero isso aqui E quero os pontos Thank you E você Você eu não quero nada Não por enquanto Mas agora eu tenho um cara Do National Wrestling aqui Que custa 50% mais barato Sério? Que você é o cara que custa 50% mais barato? Tem alguma coisa errada aqui, né? 50% mais barato é 8.48 Por que esse cara aqui custa 11,31 então? Né? Assim Alguém tá querendo tirar dinheiro de mim aqui Eu tô sendo extorquido Né? Enquanto os Otodurps Estar nos financiando Tá ok Deixa eu ver como é que tá O Liberdesire aqui Dos Bizantinos Eles já estão devendo bastante grano Que é maravilhoso Meus vassalhos estão devendo dinheiro Galera Maravilhoso Ah Suécia quer quebrar aliança comigo? Não Suécia Oh Amizade, pô Não Não é assim não Pera aí Trust 10 favors Pra aumentar o trust Aumentar o trust aí no máximo Mas se não Suécia Amizade, pô Não, não, não Não quebra aliança não A gente é brode Não quebre aliança Tá? Não quebrem Aliança Eu não quero ter que declarar guerra em você Filho da mãe O cara já me odeia também De cara Assim Puf Me odeia Isso aqui não vai terminar não? Nunca? Então Suécia Se vira que é esse problema aí Tá? Já que é assim Se vira que esse Dennis Separta Esses aí Vem pra cá Esse cara aqui Eu quero Colocar mais Eu gostaria de mais 5 canhões Nele na verdade Qual que é o meu widget Nesse momento? Combat widget Cadê? Tá aqui 30 Eu preciso de 30 homens de frente Você só tem 14 Você tem 12 14 com 12 é 26 Ainda não é o suficiente Aqui eu tenho 27 Com mais 3 A coisa ficou feia galera Eu vou precisar de alguns mercenários Nem vou fazer canhões não Eu preciso de alguns mercenários Pra compor aquela linha de frente ali Infelizmente eu vou ter que gastar Um pouco de arma profissionalista aqui Tudo bem Vou colocar aqui 1, 2, 3 Precisaria até de mais Eventualmente eu vou fazer mais Vocês por favor Por que eu não posso treinar aqui? Tem que ser só no meu território? Sério isso? Ah, fala sério Ah, fala sério Você volta pra cá então Que nós vamos Treinar enquanto nós esperamos Os ototerps Esse treinamento aí vai dar Vai dar uns belos Armes profissionais pra gente Acho que vai dar a pena Ah, boêmia Tá fazendo spy network em mim Legal, boêmia Bem legal da sua parte Faz sentido Pampampam Voltar esse cara aqui de volta Ears of Seperties Menos 5 Do nosso líder Maravilhoso, galera Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom mesmo Cara, eu vou chutar esse cara Eu não vou Eu não posso chutar esse cara agora, né? 50 menos de prestígio Vai fazer uma enorme diferença Aqui pra mim Como é que dá vontade Porque prestígio, galera Também dá moral of arms, tá? Prestígio também dá moral of arms Mas eu quero chutar aquele cara ali Eventualmente eu vou fazer isso Ah, deixa eu pegar Hello there Senhor soul Muito obrigado pelo follow Tamo junto Vou pegar isso aqui Pegar isso aqui Tratuit power Force religion É isso aí Troca a sua religião Só pra ferrar você Com Com Como líder do HRE Vai ficar mais zoado Aqui o negócio ainda Agora vai ser bom Quero o tique mensal Quero ver o que vai rolar Quero o tique mensal Vamos ver Vamos clicar Ninguém mais vota em você, né? Agora o próximo líder Nem sei quem é Não, ainda é você Não, você tá votando em você E é isso Tipo, não tem líder Não tem próximo líder do HRE Muito bom Eu aqui sou dois dias Tô com caro de ir pra vender Isso tá ok Ah, eu quero Também fazer Na verdade Deixa eu até testar Isso aqui, galera Com certeza eu vou pegar Isso aqui Isso aqui agora Ainda é caro, né? Meio que A coalizão É meio grande Aqui Tanto quanto é enorme Tipo, muito grande E os otomanos Estão ali no meio, né? Dando um oi Já que eu tô batendo nele Por que não entrar numa coalizão? Certo? Faz sentido Uau É, tipo Não dá pra pegar agora É loucura Ainda não dá Tá? Vai parar de Transistrate Power E Endriver É basicamente o que eu quero Vai me dar 9 de prestígio Eu vou pro meu máximo de prestígio Se tá ok Mas eu vou esperar pra fazer Esse tratado de paz aqui Quando estiver próximo De atacar os otoderps Tá? Basicamente isso Deixa eu O Spy Network Deixa eu melhorar a relação com você Vou passar isso aqui Pros bizantinos Segurar pra mim Por favor Thank you, bizantinos Ok, esses caras todos juntos aqui Thank you Vamos treinar Oh Não, não era isso Por favor, separem-se Você vem pra cá Você fica aqui Você tá errado Tá sofrendo atrito aqui De graça Não é legal Por favor, pratiquem Inheritance Polotsky, etc Ninguém que me interessa De fato Isso que vai quebrar em 94 Eu posso desativar meus fortes também Isso vai me dar uma grana Vamos desativar aqui Estou fazendo 5 do caso Provavelmente os otomanos Pararam de pagar O War Reparations Tá? Em 89 Em 89 Tratado de paz e espira Tá tranquilo Estou esperando os otoderps agora Aguardo ansiosamente O otoderps Unrash Tá controlado Super controlado Inclusive Bem sossegado E a gente tá fazendo Uma boa grana Pela quantidade de exército Que nós temos Galera Isso aqui é uma bela grana Eu gostaria de pelo menos Mais 3 mercenários Eu preciso de um pouco mais De force limit Mas não É, não dá pra abusar Eu tenho limite pra barcos Pra navios Vocês estão patrulhando aqui? Estão Eu vou colocar Vou fazer mais 2 revchips Deixa eu dar uma olhada Numa coisa Eu acho Que os otomanos Deve ter assim 1 milhão De revchips Não é tipo isso? 9 apenas Só que eles tem 171 galeões de combate Galera Tipo 171 galeões de combate É muita coisa Eu não consigo bloquear Isso aqui não Olha isso aqui Uau É muita coisa E fora que essa região aqui É uma região favorável Pros otomanos Guerrearem Tá Eu poderia tentar Chamar Você Você tem os otomanos Como inimigo Cara Deixa eu olhar isso Vou esperar o tique mensal Vou fazer os 2 revchips Fazer mais 2 revchips Aqui E aqui Na verdade Eu vou fazer aqui Em 496 Ao invés desses 518 Aqui Perfeito Você ao invés de patrulhar Aqui Deveria estar patrulhando aqui Porque aqui eu faço mais grana Do que aqui Esse trade node aqui Ele tem menos dinheiro Do que tem aqui Então faz mais sentido Então faz mais sentido eu patrulhar Esse Baltic Sea Por favor patrulhe lá Por favor Faz bem mais sentido Inclusive vou até ver a mudança aqui 18 do Catus A gente tá fazendo mais dinheiro no total Não tá? 8 do Catus 2 do Catus a mais Salve o engano Porque agora tem a Inglaterra Eu tô com essa penalização ali também Uau Perdei 14k de Manpower Assim de graça Tudo bem Manpower recovery ainda Até 98 Pode ser Porque dá 2.5 de arma profissionalizada E como eu já disse pra vocês Nós estamos Estamos colecionando Arma profissionalizada Aqui tá ok Aqui também Esperar o Tic Deixa mais cara Deixa mais cara aqui Legal, legal Deixa eu ver Se eu declarar guerra em você Existe alguma chance de você vir? Não, você não vem Você tá tipo Infinito em débito Você também não vem Porque também você está em débito Eu posso pagar seu débito Eu acho Eu não tenho grana pra isso Eu não tenho grana suficiente Pra pagar seu débito Então, sei lá Só eu mesmo Eu queria Eu queria que a Espanha Entrasse com os navios dela E daí isso me permitiria Atravessar de um lado pro outro Aqui muito mais facilmente Mas aparentemente Eu vou ter que dar a volta mesmo Não tem Tipo Não tem o que fazer Eu realmente vou ter que dar a volta Mas primeiro eu vou dominar tudo isso aqui Depois eu vou dar a volta com o exército Sei lá Não sei A gente vai fazer alguma coisa nesse sentido Deixa eu voltar Melhorar minha relação com você Não é legal que a Suécia seja minha inimiga Eu planejo Eu planejo uma PU aqui Eu preciso de uma PU aqui Isso foi planejado Esse cara deveria Sei lá Ser meu amigo Tipo Fiz muito por esse cara já Preciso melhorar a relação com você também Eu não preciso de muitos aliados no momento Mas tá tranquilo O bom é que a Suécia aqui Me liberou um slot diplomático Então, menos mal Ela que se vire Provavelmente, galera A Suécia vai se aliar Não, ela não vai se aliar com a Mosca Porque ela colocou ela como inimiga Eu não sei com o que a Suécia vai se aliar não Tô curioso Tô bem curioso pra saber com quem que você vai se aliar Deixa eu ver com quem que você tem boas relações aqui Com ninguém exatamente Os otomanos? Sério? Sério? Com os otomanos? Estados papais? E é isso Desse militar Pra passar Posso pegar isso aqui Que dá a moral of names Etc, etc Ducatos E ganhar um de inflação Pode ser Posso fazer? Então, ok Um de inflação Iris E aí? Tudo bem, Danish Spiritist? Não é legal que você esteja fazendo isso aí não Deixa eu ir lá Cuidado daquilo lá Ok Vocês estão aqui por causa da guerra contra o Hamburgo, né? Outubro Meu tratado de paz acaba quando? Com os otoderps mesmo? Ideias econômicas Posso pegar interesse esperando Mas isso não me interessa Em março Tá em outubro Acho que eu posso fazer paz com você Mais cara de volta Fazer paz com você Vou ganhar meu prestígio aqui Tá tranquilo Maravilhoso Nove de prestígio Etc, etc, etc Tchau Passar bem Provavelmente estou fazendo uma bela grana aqui Seis do Catos vai para Seis do Catos De seis do Catos vai para seis do Catos Então tá tranquilo Prestígio 5 de Army Profissionalist Por Manpower e grana Lando bem Tens Modifier Mais 10 E Army Profissionalist Mais 1% Meio que quero Porque isso aqui vai me dar muito Army Profissionalist Dar um shift consolidante Vou ter que economizar muito Manpower agora, galera Porque nós estamos bem nerfados Na quantidade de Manpower Que nós estamos fazendo, tá? Tipo, bem nerfados mesmo Mas eu estou com 70 De Army Profissionalist Tá, dezembro É, eu já posso posicionar esses caras Quero que você venha para cá E você venha para cá Na verdade, você para cá Você para cá Você para cá É isso Para cá eu acho que tem alguns fortes ainda, né? Tem esse forte, esse forte, esse forte Vai dar certo Eu tô derps How you doing? Vamos dar um oi de novo para você Isso é coisa rápida Jogo rápido Tô com quase 100 de De coisa contra eles Tá interessante Eu vou esperar para pegar Meu próximo Minha próxima tech Eu poderia esperar Para pegar a próxima tech Não é ruim, não A próxima tech vai liberar Mil ainda Isso aqui é uma bela Do Tomanos Eles fizeram alguma zoeira Não entendi o que foi Mas fizeram alguma zoeira Deixa eu ver se eu consigo construir algum Eu consigo Mas eu vou segurar essa grana Isso aqui eu vou construir Isso aqui vale a pena Isso aqui também Que dá manpower Enquanto é isso Tomanos estão fazendo zoeira Eu posso declarar guerra com eles Mas meus soldados não estão posicionados Tá faltando quem? Faltando você Tem que tomar cuidado Para os Tomanos não entrarem na colisão Ok, ok, ok Calma, calma, calma Vamos posicionar aqui E a gente tem Constantinopla Para derrubar Os Tomanos estão fazendo zoeira Meus dois navios Estão ficando prontos Eu acho que Nesse lugar aqui Eu posso lutar Contra os Otomanos Aqui não é um lugar ruim A chance de eu Arrebentar meus navios de novo É grande E fora que eu tiraria Esses caras daqui, né Mas tudo bem Quer saber? Eu vou fazer isso Deixa eu Reunir todos os meus navios aqui Perfeito Vocês podem Deixa eu pedir um negócio aqui primeiro Me dê Me dê Isso aqui Obrigado Não Para cá Para cá E Para cá Talvez Ok Porque isso aqui vai me ajudar Nessa guerra Inclusive Deixa eu numerar Esses caras Para não perder Hello there Senhor Bracali Seja bem-vindo Obrigado pelo follow Tamo junto Demais Ok Galera No próximo episódio Então nós vamos declarar A guerra contra os Otoderps Muito obrigado Por ter me assistido Meu arca Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau